MÚSICA O foco é todo de vocês São do Sul, meu DJ Tchau, tchau MÚSICA Aplausos MÚSICA 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 Vindiu pra paró 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 Agora nós errou o que é a bola, não sei, tá se comil Vem colocar o casal Paulo Lóizé Preto Segura o palco é todo e você só dançou a ninguém E aí E aí E aí E aí Fala demais no público, mano. Vem, você não faz barulho aí! Agora eu vou fazer esse dia. Onde ele tem que ser que se levantou, viu, Mike? Onde ele tem que ser que se levantou? Olha, vem pra cá. De novo? Vamos embora todo mundo agora de novo! Só a torção não é ninguém! Tem que ser com sua cabeça! Vindos a Pará Pará! Doutora Aline, seja bem-vindo! O procurador decidiu o nosso ciclo Diz o que seriam Vamos decidir? Quem vai decidir é vocês, viu? Vamos embora Agora, tem que levantar a mão do casal que você gostar Porque a gente vai ver o termômetro como é que tá Ok? Quem gostou desse casal, levanta a mão aí A coordenação fica ligada aí Já pra gente decidir Quem gostou desse casal aí? Tocinho à frente, aí Segura Quem gostou desse casal aqui? Dá um passinho à frente Sim, oi Quem gostou desse casal aí? Rapaz, dá um passinho à frente aí Segura, segura Quem gostou desse casal aqui? Os cinco casais vão ganhar alguma coisa ou não? Então pronto Então dá um rezinho aí, vocês dois Vamos decidir aqui agora, tá bom? Faça aqui, mais um pouquinho Se prepara, Paula, pra dançar Pra gente decidir o primeiro lugar aí agora Vamos, vamos Vamos Salto o suma DJ Salto o suma DJ Salto o corral Já dá pra descer, mais um pouquinho Já dá pra descer Já dá pra descer vamos embora, vamos decidir vocês tem que decidir nas mãos vai voltar para a gente ver aqui como é que está quem gostou desse casal aí levanta a mão segura quem gostou desse casal aí dá um passozinho na frente atenção, coordenação quem gostou desse casal aí coordenação já me cede aí ok que não recorre a cola está se tremendo que é isso, é frio, é e gostou desse casal aí já deu para o desse vídeo primeiro lugar, Paulo e Zé Preto segundo lugar, Hernandes terceiro lugar